Música Oi, 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 oi Olá, Youtube anos, tudo bem? Tudo bom com você? Então tudo bom comigo? No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu cenário Muita gente pede, ah, mostra o seu quarto, mostra o seu cenário Vocês acham que é tudo com mar de rosas, né? Pois é, não é não Esse cenário é só essa parede Sério, eu durmo num quarto com a minha avó e não é o meu quarto No meu cenário, todo mundo pergunta Onde você arranjou esses quadrinhos? Eu vou contar a história desses quadrinhos, gente Cada coisa que tá aqui tem uma história muito legal Então vamos começar? Vamos Gente, eu gravei a porra toda aqui Meu, o que que isso da... O que que aconteceu aqui? Puta que pariu, mano Ah, que droga Porra, eu quero ver se... Se gravou Mano, eu não sei porque parou de gravar Essa câmera aqui Não é minha E eu tô tentando gravar com ela Porque ela é muito melhor Esse aqui é o meu cenário maroto Pra quem não conhece Se não conhece, porra, né? Porra! Vai! Olha que bonitinho Se falta um negócio aqui Faltou Porque caiu Mas vamos lá, né? Esse negócio aqui Do Star Wars É muito bonitinho, né? Porém tem uma história por trás dele O que aconteceu? Esse negócio roubei das lojas americanas Não estava vendo, tá? Ele tava lá só pra marketing mesmo Pra mostrar onde estavam as coisas do Star Wars Eu acabei roubando Ninguém percebeu Esse Spock aqui Olha só Ele é maravilhoso É um quadrinho que eu ganhei do Fora The Box Todos esses quadrinhos eu ganhei do Fora The Box Quadrinhos de madeira aqui, ó Tá, tá, tá E o que tem dentro aqui Eu imprimi, tipo, na impressora mesmo Olha lá Jurassic Park Deadpool Ark Monkens Esse gatinho aqui Tem uma história muito legal Que eu sonhei com esse negocinho aqui Ó, o Batman Esse quadrinho aqui é o Tio E eu ganhei no Subway Porque eu comprei Aqui, ó Cortei Porque o Subway não me patrocina Então eu não preciso mostrar ele Olha ali, ó Esse quadrinho aqui Eu ganhei no Shopping Numa loja de skate Quando eu tava entregando o currículo Não fui chamada Olha só que bom Essa vaquinha aqui Eu ganhei da minha avó Porque ela trabalha Naquelas escolinhas de criança E ela roubava vários brinquedinhos pra mim Inclusive esse Olha aqui, ó Esse Hulk Essa queridinha aqui Hello Kitty O Mestre Yoda Eu comprei pro meu namorado Só que eu roubei pra mim Porque ele era muito bonitinho O Mario eu ganhei do Lucas Esses três bonequinhos aqui Da Liga da Justiça Que o Mulher Maravilha O Superman e o Batman Eu comprei no Bob's Quando tinha acabado de sair o filme Batman vs Superman E eu deixei de comer Pra comprar esses dois bonequinhos Porque se eu comprasse os bonequinhos E o lanche Ia ficar realmente muito caro Esse palhacinho aqui dos Simpsons Eu ganhei do Luan Esse é o Mordecai Eita que pariu, mano O Mordecai eu comprei no McDonald's Eu tenho todos os brinquedos Caralho Eu tenho todos os brinquedinhos do Mac Só que eles estão numa caixa Porque não cabe todo mundo aqui, né, não Ó, esse poster do Guardiões da Galaxia Eu acho maravilhoso Bom, aqui Ok, né Agora vamos pra cá Esse daqui é o meu Bom, esse daqui fica o meu computador Ele tá o meu celular Ele tem muita, muita, muita bagunça Tem os alpistes do meu tio Porque ele trata de passarinho Tem bastante coisa de passarinho Meu tio é bem brogueirinho do passarinho Olha só, tem alpiste Tem uma garrafa de água O que? Tem um Tem um foca brogueirinha Ó Tem uma vitril Que eu não sei o que que é isso Tem uma brama Tem um bichinho Que minha mãe me deu Queridíssimo Olha lá Uma peneira Bastante coisa, ó Olha aqui Eu não sei o que que é isso Adoro Aqui tem umas ferramentinhas do meu tio Que ele usa Pra alguma coisa Não sei pra quê E, bom Aqui tem uma caixa Que eu guardo Pra matar pessoas Vocês não acreditam Mas eu mato pessoas Pra vocês verem, né Tipo, a pintura Do meu cenário A tinta não Não deu conta Então, tipo, a gente só pintou até aqui Certo? Que eu pintei até ali Naquela parte ali Aquilo não foi proposital Porque a tinta A gente não conseguiu Deixar da mesma cor Então deixamos mais escuro Pra ficar ok Olha só Com uma bosta Essa pinturinha Um dia, quem sabe Pintarei Bem bonitinho Por que tem essa Coisa de cerveja aqui E um papel higiênico Eu não sei Porque aqui é o cortinho da bagunça Por isso tenho eu aqui Tem uma máquina de costura aqui Outra garrafa de água Tem um negócio Que eu não faço a mínima ideia Do que é Mas tem uma caveira Que o senhor Madruga Falou que não podemos Tomar Então isso daqui Não é uma coisa de se beber Por exemplo Se virem uma garrafa Em uma caveira Significa que essa Lagartixa Contém veneno E se vocês beberem Vão pro Beleleu Aqui é o que É isso daqui Que é onde o meu tio Guarda as coisinhas dele Aqui é só sacola Que é coisa assim De vó De família Guardar sacolas Em outras sacolas Pra gente usar as sacolas Quando precisarmos Esse negócio de barco Aqui Tá vendo Era do barco Do meu tio Onde roubaram É roubaram O barco do meu tio Aqui tem uma motosserra Porque é uma coisa Super normal Temos uma motosserra Muitas coisas que tem aqui Eu não faço a mínima ideia Do que serve Não faço mesmo Sério Sério mesmo Aqui nessa caixa de isopor Tem as coisas de cachorro Aqui Tem um ventilador Que não funciona mais Na verdade ele funciona Só que Ele tá um pouco Sabe né Temos o meu tripé Meu tripé é isso daqui É um negócio de bambu Que eu não sei Pra que servia Não sei Mas serve como um tripé Pra mim Aqui é onde eu apoio A câmera às vezes E essa daqui É a câmera que eu uso A câmera que eu tô gravando Agora não é minha Eu peguei emprestado Essa é a camerazinha Que eu uso Pra quem tanto queria saber Esse daqui é Coisa de pobre né Olha só Encostei esse daqui Pra deixar a câmera assim Isso aqui é porque Às vezes o tripé Não é muito necessário Aqui tem monitores Essa coisa de praia Mais ferramentas do meu tio Mais ferramentas do meu tio Só tem ferramentas do meu tio E olha só Ali tem um outro sobrenome Que é meu Meu outro sobrenome É Agatha Braga Zorgito Tem umas cordas né Porque a gente é Família de serial killers Então a gente precisa Amarrar as pessoas E matá-las Com isso daqui Não sei pra que serve Isso daqui a gente também Usa pra matar ele Tem um fone de ouvido Super Super cool É aqueles fones super cool Assim sabe Que você paga 300 reais Na loja ou até mais Tipo o preço no celular É esses fones de ouvintura Isso daqui é pra construção Pra obra E eu tô mais suja ainda Eu não sei da onde Eu estou suja Assim Aqui temos pregos Bastante pregos Pra gente pregar a mão Das pessoas que vêm aqui em casa Pra elas não fugirem né Porque isso daí é muito forte A caixa de ferramenta do meu tio Que bugigangas Que eu não sei pra que serve Isso daqui gente É muito legal Toda casa de vó tem Eu tenho certeza Vai falar Tem sim né Toda casa de vó tem Esse daqui é pra Colocar água Com açúcar E chamar Bentivis Não Não é Bentivis E chamar Como que é o nome? Aqueles passarinhos bicudos Eu esqueci o nome Olha aqui ó O que eu achei A gente tem álcool também Pra tacar fogo E não deixar vestígio Nas pessoas que a gente mata Hum Deixa eu ver Tem uma cafeteira Olha só Que ela tá suja Porque essa mesinha aqui Ela tá com bastante cupid Aqui tem um livro Do Ayrton Senna Eu não faço a mínima ideia Eu realmente não faço a mínima ideia Não me perguntem De verdade Ó Fazer o tour O teto é assim É assim? Pois é E eu dormi nesse quarto aqui Que hoje tá a minha vó Tudo bom? Tudo bom? Oi, tudo bem E é aqui onde eu gravei A playlist de rock Ali também gravei A playlist de rock Ah, isso daqui É o caminhão do meu tio É o meu tio Ele tem um caminhão Muito da hora É um caminhão da hora É, eu achei só Só isso É Bom, eu acho que é só isso Não tem muito o que mostrar Porque Tudo bom Eu tô toda suja Eu não sei como eu me sujei Mano, eu juro que eu não sei Sério Eu tava gravando do nada Fiquei suja Eu sou meio vesga, mano Tá louco? Então esse é o meu cenário Que tanto vocês queriam saber Como que ele era Se era o meu quarto Se não era Esse cenário aqui eu fiz Eu fiz escondido do meu tio Porque na verdade era uma parede toda branca Eu não tinha cenário no começo dos vídeos Aí eu pintei a parede E coloquei um monte de quadrinho Bem bonito Por sinal Vai falar se eu não sei Dar uma improvisada bacana Eu dou uma improvisada muito bacana Sou obrigada a gravar com o celular Se me deem ideias de vídeos E coloquem perguntas nos comentários Para ter a que responde Se inscreve no canal se você não for inscrito Porque vai ter um encontro Em vários lugares Especial de 300 mil inscritos Eu quero muito conhecer vocês E abraçar vocês E beijar vocês Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like bem gostosinho Comenta o que você achou Compartilha com seus amigos E pede pra todo mundo da sua família se inscrever Até o próximo vídeo É isso Um beijo E tchau E aí Muito obrigado E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.